Olá pessoal Cláudio Montagem com vocês e a nossa vídeo aula de hoje é sobre a montagem da mesa Alaska da Bom Pastor onde vamos seguir o passo a passo de montagem é uma mesa bem tranquila para montar você assistindo um vídeo não vai ter dificuldade já pedi sua colaboração que possa estar se inscrevendo no nosso canal ajudando assim nosso trabalho vamos ao vídeo É isso aí vamos dar início à montagem da mesa e a mesa vem toda embaladinha né cadeira base da mesa aqui o tampo né E aí vamos dar início aqui agora pronto é isso aí nós já vamos fazer o primeiro passo aqui que tirar todas as peças aqui da embalagem essa aqui a base da mesa vamos fazer a preparação dela agora aqui o manual né com toda a descrição de peças e acessório e aqui já vamos tirar todas elas conferindo né uma por uma saber se tá tudo ok né tudo certinho as duas aqui pessoal do pé da mesa nenhuma fica para dentro para fora né a maior fica na parte de fora menor na parte de dentro daqui a pouco a gente chega lá e vocês vão entender separando todas elas aqui bom tudo ok ó a parte da barra aqui ó tudo belezinha então agora já vamos dar início né a essa montagem aí abrir aqui aqui o saquinho de ferragem os parafusos aí durante a montagem vocês vão conhecendo aí cada lugar dos parafusos né cada um com a sua função e já vamos dar início aqui a montagem da base essa mesa tô montando pela primeira vez né junto com vocês aqui a peça de número 3 essa aqui ó a peça de número 2 ela tem uma furação embaixo vai casar com essa furação daqui ó parafuso maior da embalagem letra B eu colocar ele aqui e agora olhando aqui a fração essa parte aqui do freezer fica para dentro ali né aqui conferindo certinho agora só encaixar aqui ó fazer o aperto de um lado do outro agora já vamos pegar aqui a peça de número 1 que essa aqui essa lateralzinha né teve que a furação embaixo aqui ó casar certinho e aqui já vamos pegar agora o parafuso letra A que é esse maior da embalagem já vamos encaixar ele aqui pegar agora a porquinha colocar aqui no furo centralizado pegar a faca aqui para guiar ela deixa ela certinha para não montar pessoal se tiver torto né o parafuso não vai até o final e acaba montando na porca danifica o parafuso e a porca centralizando a parte de baixo da mesma forma né centralizei já vamos aqui dar aquele aperto legal olha aí centralizou pontinho apertamos aqui um lado né pessoal já tá ok ó vamos fazer a mesma coisa né do outro lado pegar aqui ó a outra peça de número 1 e já vamos centralizar aqui na mesma sequência e posicionar o parafuso e da mesma forma aí colocar porquinha qualquer dúvida que vocês tiverem aí nos comentários você pode deixar os comentários entendeu que a gente vai estar respondendo a todos aí e pelo que eu tô vendo não é difícil não ela é bem tranquila para montar então aí já fiz o aperto legal aqui colocando outro de baixo e aí já pedi aquela colaboração de vocês que possa se inscrever em nosso canal aí nos ajudando né incentivando aí nosso trabalho essa parte de baixo aqui já tá ok pessoal beleza agora já vamos pegar essa parte de cima é parafusar aqui na parte de cima o que a peça número 4 tá vendo vamos centralizar ela essa peça número 4 aqui você vai ver tá vendo os furos aqui eu vamos casar certinho os furos alinhar e agora vamos fazer o aperto parafuso que vai aí é esse aqui ó no manual é o letra D e agora tem que parafusar certinho eu fiz a montar de um lado né da mesma forma agora já vamos montar outro lado colocada a peça número 1 centralizada aqui ó direção do furo a outra aqui agora mais uma vez pegar aqui parafuso letra B né parafusar por baixo do outro lado aqui também e aí parafusar você tem que olhar direitinho para você não parafusar fora hein se parafusar aqui para fora danifica a peça encaixar certinho no furo já parafusar por baixo mais uma vez agora vamos pegar a peça número 1 né colocando assim nessa posição esse parafuso que vai aqui pessoal da peça número 1 ele é com chave ali viu número 4 acabei não falando para você as ferramentas que tem que usar mas aqui a chave ali não tem segredo e chave philips encaixamos aqui aí já vamos fazer o aperto do outro lado da mesma forma tá aqui a peça de cima né vamos centralizar e parafusar da mesma forma e as duas bases dos pés já tá montada né já no jeito vou pegar aqui agora peça número 5 que essa é essa barra aqui ó a peça número 5 pessoal ela vai encaixar aqui embaixo desse jeito aí ó vamos encaixar aqui e vamos parafusar na hora de parafusar ela você tem que olhar direitinho né a posição correta para poder o furo não ficar muito afastado então aqui ó centralizada nesses quatro furos aqui ó certinho aqui né na mesma direção para não ficar nem para lá nem para cá olha aqui ó você vai apontar né olhar direitinho e aí agora é só fazer a colocação do parafuso e eu virei ela aqui nessa posição porque dessa forma aqui você tem um apoio melhor para fazer a colocação do parafuso centralizei vou pegar agora os parafusos aqui que é o letra D do manual esses aqui ó e agora só fazer a colocação deles aqui ó olhar se tá na posição correta né tem que tá centralizado e aí agora só fazer o aperto parafuso né hora aí centralizar certinho aqui do outro lado e fazer agora o aperto parafuso só não pode ficar passando muito para fora né e já vamos aqui na prática né tá aquela posição que eu mostrei para você centralizado agora já vou fazer aqui o aperto parafuso e aí que eu conselho você usar uma parafusadeira dá para você montar na mão dá mas os parafusos são um pouco duro pessoal e aí você não vai ter aquele precisão entendeu na hora de parafusar com a parafusadeira você vai ter melhor êxito então aqui ó que beleza já parafusando aqui e depois de colocar desse lado eu vou virar a mesa né vou levantar aqui a gente colocar o outro lado dessa forma você vai colocá-la com melhor tá não vou levantar ela aqui agora desse jeito aqui e da mesmo jeito aí já vou colocar a barra e fazer a colocação dos parafusos a mesma sequência barra já parafusada né tem os acessórios de cantoneira que a gente vai colocar aqui ó daqui a pouco e também a gente vai virar ela para poder colocar também os acessórios dos pés e as cantoneira é vai um aqui nessa ponta vou pegá-las aqui essas cantoneiras de ferro desse jeito aqui ó vamos parafusar ela aí no outro lado a mesma coisa né e também na parte de baixo pessoal é vai uma também e na lateral aí vai também vou mostrar para vocês que vai um aqui ó essa ponta e na outra ponta lá a mesma coisa mesma posição já vamos parafusar aí que exatamente o que vai segurar o tampo né virar ela agora para colocar os pés com a base já virada vamos agora aos pés para isso a gente vai pegar aqui ó tá vendo essas porquinhas aqui com garra já vamos apoiar nos furos e aqui você pega o martelo né você dá uma batidinha para que ela possa encaixar completamente ó dessa forma aí esse lado aqui já encaixou fazer a mesma coisa aqui aqui e aqui pessoal sabe eu gosto das mesas da bom pastor que ela vem com esses pés regulados às vezes você monta e o piso não tá 100% então aqui é só você pegar o bolinho aqui ó porque ela é encaixada aqui você vai girar né olha só dessa forma então aqui você pode estar ajustando a sua mesa de acordo com o piso tem mesa que às vezes não tem como você fazer regulagem né devido ser fixa já esse aqui o pé dele é giratório consegue deixar ela nivelado bom demais bom feito esse passo aqui agora a gente vai colocar as cantoneiras pessoal tem essas tampinhas aqui de acabamento para cobrir o parafuso né ficar tudo bonitinho é só fazer a pressão delas que ela já encaixa beleza é isso aí então aqui eu vou colocar em todos os parafusos né para não deixar visível é bom demais bom então é isso aí as cantoneiras né já coloquei aqui na ponta você pode ver que tem a cantoneira aqui ó outro lado também e agora vamos pegar o tampo né vamos deitar o tempo no chão colocar a base em cima e parafusar depois a gente vira ó bom peguei o tampo eu virei ele né tá com toda a proteção você não pode tirar proteção pessoal que tem um vidro né tem que deixar desse jeito aqui eu virei com cuidado e agora vou retirar o plástico colocar a base aqui em cima e já vamos nivelar né pegar treina centralizá-la certinha e fazer a colocação dos parafusos é bom pessoal é veja bem já coloquei aqui a base em cima do tampo não não sei se vocês perceberam vou mostrar para vocês no manual esse tampo aqui ali veio pequeno para essa base ou seja essa base aqui para a mesa de seis cadeiras é veio invertido essa chapinha aqui era para fora tive que colocar lá para dentro porque não tava cabendo ali ó outro lado aqui também então tive que inverter ela né colocar nessa posição de dentro para poder dar certo aqui ó aqui agora já medi com a treina tá na posição correta já vou parafusar mas o que acontece esse tampo não é o tampo apropriado para essa base essa base aqui na mesa de seis cadeiras dá certinho mas na mesa de quatro cadeiras aqui ficou apertado mesmo assim vamos montar né é mostro a área da loja é essa aí pessoal mostra para você tá vendo como tá aqui pelo manual tá vendo essa estrutura chapinha por fora sobra um espaço bom aqui tá vendo entre a base e o tampo que não sobrou na nossa aqui né ficou rente porque essa base aqui né seria uma base para um tampo maior mas deu para gente montar de boa já a gente vai solicitar né a troca é da base vai pedir uma base correta para esse tampo a gente vai deixar montadinho aqui por enquanto até chegar outra base a gente substitui mas quando você for montar assim com certeza vai dar certo né foi só porque o tampo aqui veio invertido né com a base e aí